Olha que parece um matagal, mas eu tô flagrando uma borboleta linda de morrer. Olha, pousadinha. Que coisa mais linda, meu Deus. Ó, agora focalizou melhor. Ai, que bonitinha. Deixa eu ver se eu pego por trás, peraí. Peraí, deixa eu ver se eu pego por trás. Pra ver ela bem bonita. Cadê você, menina? Olá, olá. Olá. É que eu tô longe, ó, meu Deus. Que pena, aqui tá um trânsito. Que coisa mais linda, borboletinha. Deixa eu ver se eu pego ela melhor. Aqui de lado. Ovo de lado. Ah, muito linda a criançada. Ó, ó, ó. Colorido das asas dela. Muito linda. Amo, amo, amo. Deixa eu focalizar aqui. É isso aí. Borboleta pra vocês. Beijocas. Tchau.